Oi, oi! Seguinte, estou de volta hoje para poder falar de Sutura, nova série brasileira do Prime Video. Já está disponível aí os oito episódios. Eu já assisti, vou falar aqui isso para vocês, né? O que eu achei, sobre o que é também a produção. Mas antes, gente, já curtiram aqui o vídeo? Curte, porque o YouTube vai entender que vocês gostam aqui do nosso conteúdo e vai recomendar esse conteúdo para outras pessoas, mas eu quero que vocês recomendem também, tá? Por favor, já vai espalhando para geral. Manda nos grupos de WhatsApp, compartilha com os amigos, com a família, para todo mundo ficar junto com a gente por dentro de Sutura. Bom dia, Iun. Icaro Dias, situação irregular, você está devendo documentação? Essa dispensa apresentações a sempre, doutora Marcini. Todo mundo tem data de validade. Por que a sua não ia chegar? Sutura é uma série médica que conta a história de um jovem negro residente em um hospital que chega ali para o seu primeiro dia e conhece um mundo novo cheio de muitas reviravoltas que são essa série. Nesse hospital tem os outros colegas que entram junto com ele para poder fazer essa residência e, além disso, ele é muito fã do trabalho de uma médica que trabalha nesse hospital e aí ele acaba, por conta disso, escolhendo fazer a residência lá e seguindo muito ali dos passos dela. Só que acontecem umas reviravoltas que acaba que os dois começam a ter uma ligação que não tem para onde fugir deles não estarem trabalhando juntos. Estou com uma dívida na faculdade. Você está ligado que a gente pode resolver essa dívida aí, né, Icaro? A clínica clandestina que atendia o meu pessoal fechou. Eu vi que vocês têm um esquema muito bom ali no subsolo do hospital. Eu preciso da sua ajuda. A gente tem que fazer essa porcaria funcionar juntos. Uma honra ser sua dupla. A série tem uma história e um roteiro muito bem amarrados para a gente poder ficar ali assistindo todos os episódios, tanto que eu assisti de uma forma que foi passando e eu não fui nem sentindo o tempo. Quando eu vi, eu estava no oitavo episódio, eu falei, ué, já está acabando, né? Então, isso é um ponto muito positivo. Fora que você tem ali a Cláudia Abreu, numa atuação muito diferente do que a gente tem visto ela nos últimos anos, apesar dela ter feito poucos trabalhos aí nesses tempos agora. Mas ela está fazendo ali uma médica mais durona, né? Que tem um deboche. Um jeito, assim, marrento, meio de falar, de agir e tal. Fora que, assim, tem todo esse pano de fundo, né? De se passar no hospital. Mas ela discute muitas coisas, né? Ela discute o racismo. Ela discute esse lugar da mulher em cargos importantes. Muitas das vezes elas não são valorizadas o quanto elas merecem. Também discute ali esse sistema de saúde brasileiro, que às vezes não permite que as pessoas tenham ali igualdade na hora de serem atendidas em hospitais. As questões sociais também falam sobre essa realidade, que muitos não querem seguir alguns passos, né? Que a vida vai levando mais facilmente eles, né? Por conta dessa situação social. Mas acabam ou caindo nela, né? A gente vê casos na série, inclusive. E outros que não, que conseguem vencer, como é o caso do protagonista da série. Mas, em um momento, ele é meio que engolido por esse sistema. Outro assunto que também é tratado é a corrupção dentro do hospital. E aí a gente vai vendo, né? Que quanto mais poder e mais dinheiro, às vezes as pessoas vão se corrompendo, né? Pra poder ter ali algum tipo de vantagem. Tua vida inteira tem que ter fugido dessa merda toda? Acho bom você não brincar comigo. Eu creio que quando a gente tem um problema, a gente resolve. Eu preciso da sua ajuda aqui em cima. Mas quem precisa da minha ajuda ali embaixo é você. Agora a gente não consegue desistir, não? Bom, gente, quero saber de vocês. Já assistiram? Bota aqui nos comentários o que vocês acharam. E se não assistiu, vai lá assistir e depois volta aqui e comenta. Ou já bota aqui as expectativas de vocês, tá bom? Inscreva-se aqui no canal. Tem muito vídeo pra vocês aqui. E depois, ativa a notificação, tá? Porque só assim vocês ficam sabendo quando tem conteúdo novo aqui no YouTube. Fechou? A gente se vê numa próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.